Salmos, capítulo 125. A segurança daqueles que confiam em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda às suas mãos a iniquidade. Faz bem o Senhor aos bons e aos retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo a o Senhor com os que pratica a maldade. Paz haverá sobre Israel.